Valeu, Gugu! Está começando o programa do Coro, já! Muito boa noite! E você que está assistindo o Gugu, continua com a gente, que hoje a gente vai ter uma conversa emocionante com um goleiro da Chapecoense, que sobreviveu à tragédia do avião, perdeu parte da perna, mas já está jogando até bola de novo. Jackson Follman vai estar aqui! É, minha gente, ele casou e já veio pra cá. Vamos receber também um bombeiro especialista em resgates que esteve nos acidentes da TAM, no dos Mamonas Assassinas. Ele vai contar os detalhes pra gente, o tenente-coronel Jefferson Melo. E como hoje é quarta-feira, é dia de Paulo Vieira compartilhar toda a sua experiência sofrida no quadro emergente como a gente. O assunto de hoje é qual, Paulo? Hoje eu vou falar de mudança, Fábio, que às vezes o pobre dá sorte de um parente morrer ou mudar e poder mudar pra uma casa melhor, que às vezes tem dois quartos pra poder dividir os filhos numa... os pais, a avó e o bebê na outra. Entendeu? Entendi. Então hoje é especial mudança, tô curioso, dá uma olhada. Foi no Risca Faca que eu te conheci dançando, enchendo a cara, fazendo farra, tô nem aí. Esse grande cantor popular, Pepe Moreno, conhecido por sua feiura, inicia o tema de hoje que é igualmente feio. Está no ar o seu emergente como agente. Tema de hoje, mudança. Pobre mora de aluguel. E mudar de casa é algo muito comum e corriqueiro na vida do emergente. E aí, tu não sabe? Diz. Seu Miro pediu a casa. Ô, mulher, nós vai deixar de ser vizinho desse jeito. Não, não, não. Vagou a casa aqui na rua de trás, nós vamos mudar pra lá. Mas eu tô numa preguiça de mudar, que eu chego a tua é doente. Não lembro, eu te ajudo. A mudança do pobre só é prática quando ele tá participando daquele quadro de volta pra minha terra do Gugu, que aí vem a Graneiro, leva tudo. Do contrário, é sempre uma novela que começa catando caixas pra guardar as coisas. Uma ajudinha, pelo amor de Deus, pra uma mulher que vai mudar e tá aqui mendigando caixa no mercado. Deu ali, paga. Ih, tá cheio, menino. Eu não quero que as coisas, não, menino. Eu quero só a caixa. Isso aqui eu vou tá deixando aqui pra quem precisa. Esse óleo aqui eu até levava, mas é má coisa pra carregar na mudança, vou deixar. Começou a humilhação por caixa. Essa batalha só termina quando a última caixa da região é conquistada. Tudo que não cabe nas caixas vai em saco de lixo, sacolas e até dentro dos próprios móveis. A geladeira, por exemplo, vira mala. A gente empuxa de roupa aqui e tem uma hierarquia. As coisas mais importantes vai em caixa, aí o resto vai em saco de lixo, sacola. A gente faz aqui, ó, uma trouxa de lençol pra botar roupa dentro, sapato, vai tudo aqui. Essa caixa aqui que eu não tô sabendo. Ô, Charlie, eu já falei pra você que seus brinquedos vai no saco de lixo. Ah, nem, mãe. Até parece que eu vou correr o risco de quebrar minhas abóbras que foi presente de casamento tem mais de 25 anos que tá comigo. Pobre é apegado às coisas. Então, quando ele se muda, ele leva tudo que é dele. Tudo mesmo. Essa lâmpada foi eu que comprei, vou levar. Essa bomba da caixa também foi eu que comprei, vou levar pra usar lá no outro descarga. Essa tampa do vaso aqui, da boa, foi eu que comprei, tô levando. Essas duas lajotas, já até mandei o Zé tirar que quando eu cheguei tava faltando, que eu sou o tipo de moradora, que eu faço benfeitoria na casa. Aí já mandei tirar, porque quando eu vou embora, eu levo tudo. Essa maçaneta eu vou tirar quando eu mudei pra cá, era só um arame. E essa porta eu mandei pintar, mas eu vou arrastar toda a tinta que eu tirei. Então, vou levar só as cascas da tinta pra outra casa. O pai sempre chama uns amigo bebo, que não ajuda em nada. Aê! Porra! Ô, mano! É mais pedido, rapaz. Pergunta pra sua mãe que não vai sair almoço aí, ó. Qual é a ver enrolada, né? Eu não acredito que você tá pedindo pra o Wellington me perguntar de almoço. Eu faço coisa tudo pra fazer, pegando coisa pesada, o fogão já tá até embrulhado, você com palhaçada. Toda mudança é assim. Eu faço tudo sozinha. A comida típica da mudança do pobre é refrigerante e pão com mortadela. Mortadela o quê, menino? Isso é mortandela, que é muito mais gostoso. E bebe o refrigerante onde tiver, que meus copos já estão todos embrulhados. Eu não vou estar desembruhando o copo pra ele que tá bebendo refrigerante, não. Aqui, ó. Dá o pão, Ninho. Beba aqui nessa aqui. Pode beber três vezes. Aqui, ó. Bebe nessa aqui, ó. E dá pra não derramar. Pega o pão. Acabou, não tem mais onde dar. Meu maior medo aqui é esse guarda-roupa. Tô morrendo de medo de desmontar ele e não conseguir montar de novo. Aí fica nessa indecisão. Se desmontar, não monta de novo. Se levar montada, amolece. O pobre muda de carroça, pampa, currier e, no caso do pobre mais rico, de caminhão. Mas é uma viagem só. Bota tudo o que cabe e o resto vai como Deus quiser. Não esquece das minhas plantas, é. Pra que levar esses matos, mulher? Lá também tem terra. Lá também tem homem e eu tô levando você, infeliz. Sempre fica um banco de plástico de fora que é amarrado do lado do caminhão e um colchão ou uma cabeceira de cama que depois vai na moto de algum parente. Deixa lá na tua casa, depois um parente vem buscar. Depois eu busco. Ô, pessoal! Ô! Escuta, Lá. Quando passar pela polícia, vocês abaixam aí, hein? É, sim! Vamos ensaiar. Quando eu der o sinal. Isso! É. Ó, a prioridade é a geladeira e a televisão. Os meninos se viram. Os meninos se viram. É segurar a geladeira e não deixar a televisão bater. É botar um colchão margui. Vambora! Vambora assim mesmo! Vambora assim mesmo! E cuidado com o vento não quebrar os gás da minha planta! Toca, Martão da Fanta! Não tem coisa mais cheia do que mudança de pobre com o caminhão xe-fra-lé. A mulher na moleia ou pião na caçamba com o sofá tão rasgado em TV. Ah, nem, pai! Caiu minha boneca! Ah, nem! Mas um pé de abacate e um pé de banana não tem coisa mais feia do que mudança de pobre. É um pobre mudando e um pobre sem dente e um pobre sem roupa e também se morava. A mulher na pele... Não tem coisa mais feia do que mudança de pobre. Tem emergente como a gente... Sensacional! Esse entrou na lista do meu preferido, Paulo. Sério, Fábio? Eu amei esse! Com participação especial. Agora já viraram pessoas fixas no programa. A Anja e a Ariana, né? Ariana Nutt e a Anny Freitas. Elas são sensacionais. Colocaram no Facebook e atriz do Emergente como a gente. Claramente não. E semana que vem já tem o próximo tema? Semana que vem o tema é velório. Velório? É, mas é muito diferente o velório de pobre. Já começa pelo tipo da morte, Fábio. O pobre morre de tripa seca. Outras coisas. Eu quero ver isso. Bom, nessa segunda-feira aconteceu a premiação da FIFA dos melhores jogadores do mundo, né? O vencedor foi o Cristiano Ronaldo, de novo. E o nosso Neymar teve só 6% dos votos, com em terceiro. A moral do Neymar com os eleitores está tão baixa que ele ficou em penúltimo. Só ficou na frente do Temer, porque daí também realmente não tem como. Mas ninguém se importou muito com quem foi o bola de ouro, porque na internet só se falou de Daniel Alves. Também, minha gente, olha aí. Olha a roupa do Daniel Alves. Ganhou o prêmio de melhor fantasia e volta no desfile das campeãs. Mas falando sério, isso que é ser humano, né? Além de ótimo atleta, contribui para o artesanato local. montando figurino na feira hippie de São Tomé das Letras. Se tivesse cabelo, ia estar com tererê, com certeza. Agora, falando em esportes, esse domingo, na Maratona de Veneza, não sei se vocês viram, aconteceu uma coisa muito surreal. Os batedores, são aquelas motos que vão abrindo o caminho assim na frente, né? Da corrida. Eles vão indicando o caminho. Só que eles erraram o caminho. E guiaram todo o pessoal que estava vencendo para a direção errada. Olha isso. Olha que loucura. Que lição. Os últimos serão os primeiros. Eita, rapaz. Sorte que foi em Veneza. Se fosse da São Silvestre, aqui em São Paulo, eles iam terminar na Marginal Tietê chutando um espelho de retrovisor. Ou pior, se fosse da Maratona do Rio, corre o risco do maratonista se confundir e acabar seguindo um mototáxi, de repente. Que tem muito isso também, né? É muito perigoso, né? Se correndo, normal já acontece isso com o maratonista brasileiro. Vocês lembram, né? Pô, imagina se começar a seguir morto, o que vai acontecer? E agora, meus amigos, nós vamos estrear um quadro novo nesse programa. Nesse quadro, eu, o Paulo Vieira e o Fabiano Cambota vamos ser treinados em algo que a gente nunca fez antes. Porque com essa crise a gente nunca sabe o dia de amanhã. É, é. O que vai acontecer com a gente? Dezembro vem esse meu contrato, cara. É isso aí. E o meu também. Pra começar, a gente vai encarar a rotina de um lutador de luta livre. Sabe aqueles telequete que pega o cara e joga lá de cima e vira? Então, a gente foi ver se a gente conseguia fazer isso. Foi tentar e lutamos de verdade. A gente apanhou, caiu, virou de ponta cabeça, deu porrada. O quadro chama Teste Vocacional que é pra gente saber no que a gente podia sair bem também. Deu certo, deu não, Cambota? Deu, a gente... Eita! Estamos super bem lá. Então bota aí pra eu ver quem saiu melhor. Eu sou da teoria de que rostinho que mamãe beijou jamais poderá ser tocado, né? Mas hoje, acho que isso pode mudar. A gente vai praticar o telequete pela primeira vez. Eu não tô feliz, eu não tô contente, eu acho que não vai dar certo. cara, eu tô tranquilão porque acabei de descobrir que pode usar máscara, então se eu tiver mandando mal, apanhando pra caramba, eu falo, não, eu sou o porchat, sou o porchat. desde criança, eu sou muito fã, então eu assisto. É muito mais a interpretação da dor do que a dor de verdade. Não machuca, não tem esse tipo. Ai! Peraí, gente! Bom, pessoal, vocês estão aqui, meu nome é Bob Junior, sou a segunda geração de lutadores, meu pai é o Bob Léo, um ídolo do passado. Espero que vocês consigam estar aqui pra se tornarem lutadores. Vocês vão ter que dar vida a um personagem lá em cima. O intuito nosso é fazer vocês ficarem prontos pra uma luta, vocês três contra três lutadores nossos. Mas dá vida no sentido figurado. Com certeza. Vamos preparar vocês as quedas, os golpes. Bom, galera, nós vamos começar com o condicionamento físico, certo? Que é muito importante. E força! o pneu, você tem que segurar ele aqui, nessa pegada aqui. Tá vendo? E quando você jogar, você tem que jogar ele. Cadê a garra? Joga direito. Eu acho que você vai se enroscar. Tem que jogar direito. Isso, topolou. Aí, ó, firme, firme. Joga pra mim de bota. Vai que eu boto. Joga direito, tá? Ó, tá bem. Ah, você erra. Boa! Bom! Tchau! Beleza! Presta atenção! Vai! Vai, Fabio! Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Levantou, Fabio! Rola, camota! Rola mais liso. Mas vai, 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 vai! Vai! Levanta, levanta, polão! Ah, beleza! Vai, vai! Cambalhosa! Passei! Aê, ótimo! Aqui sou você! Vai! Melhorando, vai poder levantar. Vamos lá! Ah, ele levantou! Boa! 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 Não, agora você bateu o lombar. Ele vai se matar. Vamos! Só que é, você levantou muito os braços. Eu não quero brincar disso! Desculpa, manda! Larga ele! Vocês vão se matar! Para com isso, mangue! Foi um pouco mais difícil que a gente imaginou inicialmente. Falante, hein? Comentei. Mas não é impossível. Quem falou que não ia dar certo? Eu. Não, mas deu. Dará. Amanhã dará. Amanhã. Porque a tática é boa. Eles vão na frente, eu entro depois quando tiver todo mundo cansado. Vamos chamar o primeiro lutador. Vamos chamar o primeiro lutador. Ele, diretamente dos confundores do Tocantins, pesando 89 arrobas. Prometendo destruir tudo ao seu redor. Recebam ele. Recebam ele, Paulo Paulata Vieira. Olha o Paulo Paulada aí chegando. Olha, já chegou quebrando ali, hein? Quebrando o osso. Paulo Paulada. E a galera veio abaixo aqui, hein? E vem aí, pesando 80 quilos, 5 só de maquiagem. Ele que defilou a virilha para ter mais flexibilidade. Vem aí, Fabiano, el lacrador, que mata. Está aí o el lacrador. E agora, por último, senhoras e senhores, o time desafiante. Pesando 75 quilos. O verdadeiro rei da televisão brasileira. Vem aí, Fabio, o garoto dourado, Poxa! Aí está ele, com direito a toda ponta, olha. Sendo trazido pelos seus súditos, o rei. O verdadeiro rei da televisão. O garoto dourado, Fabio Porchat. E olha, ele vem trazendo ali, olha. Riqueza para o povo. Paulo Paulada, el lacrador. E ele, o garoto dourado. Vai começar, então, o combate. Tempo está valendo. Agora que eu quero ver. Olha lá, o que eles vão fazer? Olha lá, o Dante está tentando distrair. Ele chamou o caminho de força, olha aí. O Dante conseguiu, na verdade, foi enganar ele. O lacrador está totalmente sem ação. Vem o Dante de novo para cima. Olha o eslão. É da perigosíssima da luta livre, olha. Caiu ali, olha. Está sentindo as costas, está sentindo as costas. O Brasil, o lacrador, entrou o médico ali agora para o que é. Ele bateu as costas ali, olha. Entrou o médico e o médico foi agarrado. Pegaram o médico de pau. Olha o que fizeram com o médico, Alva. Deram um slay e jogaram para fora do rig, Marco. O que é isso? Nem o médico, bicho. Os caras estão respeitando ali. Já se deu mal agora. Olha lá, o Paulo Paulada ali. Lutando no Brasil aqui, olha. Esse aí, ó. Vitor Moera. E olha. E o Paulo ali, ó. O Pauloada já tomou ali, olha. Olha o brazado. Opa, o juiz. O juiz empurrou ele. Entregou o dívio e estimou as bancadas. Não sei se ele vai resistir. Agarrado novamente. Olha os profissionais aqui da BWF. Olha lá. Agora ele passou o vazio. Olha o que ele foi. Partiu para cima do Rurik. Puxou no balão. Olha o que ele foi. Bateu. Jogou. Para o Júnior do Rurik Júnior. E agora está com a bola toda ali. O garoto dourado vem. Paulo Paulada. Fizeram o toque. Agora esse trio está inspirado, hein. Vamos ver o que vai acontecer. Paulo Paulada. Vem para cima ali do Boero. Já foi para cima. Agora na abraçada. Derrubou ali em cheio. E ele quer de novo. Vai para cima outra vez. Mandando para as cordas. Vem na abraçada. Derruba de ovo. Não dá descanso para o seu adversário. E ele vai para cima de novo na ajoelhada. Na canelada agora. E olha, dominando. Ele já aprendeu bem. Com o dia de treino. Baixa ali, Marcos. Não pode no corner. Não pode no corner. Um, dois, três. Não pode. Não pode no corner. Foi uma ajoelhada ali. Eu não vi direito. Agora já vem garoto dourado de novo. Essa... O motor do Pedro do Barão jogou o Dante. O que ele foi? Vai para dentro do jogador. O que é isso? O que é isso? Olha a nave. O tapé do peito agora. Está todo mundo ao longo. Olha o maquiador. Está todo mundo ao longo. Ele vai pular. O que é isso? Ele pula no anjo. Castiva do Dante. Sensacional. O motor ali da pedaula acompanhando dos caras. Opa. O balado ali pegou o limão. Ele está esfregando o limão. Olha fora o balanço. Pegou o juiz, tribão do juiz. Olha lá. O garoto do Ronaldo vai pegar para o outro lado. O Vitor Noé. Olha o Moixar. Vai tentar jogar para dentro do ringue. Jogou aqui também ele aí. Olha o maquiador. Pegou. Agora ali o campeão brasileiro. Nada. Todo mundo com o limão do olho. Olha o que eles fizeram. Jogaram o Dante agora aqui no corner. Vão jogar também agora o Paulo Palada para cima dele. Esprendeu ele no canto aqui. Vai pegar outro. Pegou o Luric. Jogou também. Olha lá. Vai o outro. Vem de barro. Estaca ali o maulo. Palada. Estou atornuado aqui no corner. Atornuado. Agora eles vão pegar também o Vitor. Pegaram também o Vitor Moera. Foram os três. E agora o Paulo Palada. Vem como um trator ali para cima dos caras. O que eles vão fazendo? Agora pegaram o Vitor Moera. Olha o que eles vão fazer. Roda gigante. Roda gigante do Flamado. Olha lá. E agora? Vamos preparar o final. Olha lá. Paulo Palada pulou para cima. Abre a contagem. Um, dois, três. Acabou. Abre o Flamado. Olha aí. Já vem entrando o diretor técnico da BWF para a entrega do cinturão. Isso ali, velho. Pela primeira vez acontece aqui na BWF. Olha aí. Lindo, 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 lindo. Minha gente, foi de verdade a porrada que a gente tomou. Cambota, ficou dolorido depois? Muito. Eu só posso fazer um pedido? Fala. A próxima vez que for fazer um quadro parecido, eu posso ser alguém hétero? Não. Não, Cambota, fica mais divertido assim a realidade. Fala, Vieira. Oi. Você ficou machucado? Eu fiquei longe. Aonde que doeu em você? O corpo todo, na região do corpo. Mas a porrada no chão, porque todo mundo acha que aquela... Especialmente, especialmente antebraço aqui. Porque você pulou. Eu tive que pular aqui, é muito difícil. Você sabe que no dia seguinte começou a doer umas partes em mim que eu não sabia que existia. Eu não lembrava que existia. A parte interna da virilha, quando você... É, os pedaços atrás. Mas isso é uma outra coisa que eu fiz. Agora, eu tenho, eu só estou com medo do próximo. O próximo, o que será o próximo? O que será o próximo? Se nesse a gente quase faleceu, o próximo... A ideia é morrer, pelo menos um de nós três. É. E a gente está querendo trocar a banda, então quer dizer... Vamos... Ele participou das operações de resgate e salvamento do acidente dos Mamonas Assassinas em 96 e dos dois aviões da TAM que caíram aqui em São Paulo. Então, eu vou chamar aqui para conversar comigo o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Jefferson Mello. Olá! Prazer estar aqui. Obrigadíssimo. Agradecer também aos bombeiros, enfim. Você está aqui. Quanto tempo trabalhando com o salvamento? Bom, eu estou na corporação em abril do ano que vem. Vamos fazer 30 anos. 30 anos, rapaz. Eita ferro. 30 anos nessa luta. E você estava... O primeiro acidente que você... Enfim, de avião, né? Acidente aéreo que você trabalhou, foi o do Mamonas? Não, não foi o primeiro. Já tinha atendido alguns helicópteros. Tinha atendido um acidente ali no campo de Marte também, com nove mortes. Mas o dos Mamonas marcou bastante, né? Em virtude do grupo, né? Claro. Em pleno sucesso e tal. Então, foi uma coisa que... E você chegou lá, quanto tempo tinha caído o avião? É, ele caiu num local de difícil acesso. Ele caiu ali na Zona Norte, né? Então, até a gente chegar próximo do local, entre a queda, demorou mais de uma hora. O problema é que, como ele caiu à noite, a gente não conseguiu achá-lo à noite. Quando você chegou lá, você deu de cara com o quê? Então, o que aconteceu com aquele local? O avião, ele pegou um platô daquela serra e depois o morro desceu. O que aconteceu com o avião? Ele tirou toda aquela vegetação. Quando o morro desceu, ele continuou ainda sobrevoando e foi se desmanchando entre as árvores. Então, quando nós chegamos lá em cima, nós nos deparamos com essa área que ele devastou, né? E a mata fechada, começamos a caminhar e começamos a ver parte do avião. Fuzelagem e tal, aquela coisa toda. E continuamos naquela reta, seguindo o caminho que ele fez. E aí começaram a aparecer os primeiros corpos. O primeiro corpo foi do piloto, depois em seguida do copiloto. Mas eles eram em nove na época, né? Juntando o grupo, segurança, piloto e copiloto. E em virtude desse caminho que o caminhão fez, que dele ter se desmanchado totalmente, os corpos estavam muito longe um do outro. Então, esse foi o grande grau de dificuldade. E nós demoramos muito para achar, até achar o último corpo, que infelizmente era o Dudinho. O último foi o Dudinho. No acidente de 2017 do avião da TAM, você estava lá... 2007, perdão. 2007. 2007 no avião da TAM, você já... você estava lá por acaso, não foi? Você estava no trânsito. Eu trabalhava na Zona Sul, ali na região do Guarapiranga. Eu era capitão na época e fazia aquele trajeto ali para ir para a minha residência. E foi exatamente naquele horário que ele caiu, né? Você chegou lá, você era um dos primeiros, então. Realmente, só tinha as guarnições daquele posto, as guarnições do aeroporto, né? Naquela época era o Corpo Bombeiro do Estado de São Paulo que atendia dentro do aeroporto. E eu que cheguei andando. Só que eu estava sem EPI, né? Sem equipamento de processão individual. Então, eu estava limitado ali nas ações, mesmo porque o incêndio era muito forte. E nesse acidente de 2007, houve sobreviventes? Não. Houve sobreviventes? Não do avião, né? Porque... O avião, ele deslizou... Na realidade, a pista, né? Então, o que aconteceu? Isso aí a gente deduziu depois, através das investigações, da perícia. Porque o final da pista, quando ele chegou no final, ele pendeu para a esquerda. Foi aí que ele... Até no prédio da TAM, inclusive. No prédio da TAM. Então, ele entrou no... Tinha o pavimento térreo, ele entrou no primeiro andar. Então, ele entrou lá dentro. A gente tem umas imagens para o pessoal de casa ver e relembrar. O voo da TAM vinha de Porto Alegre para São Paulo. Às 18 horas e 51 minutos, o Airbus 320 recebeu autorização para aterrissar. A aeronave tocou a pista na área destinada para o pouso. Passou em frente ao prédio do aeroporto e não parou. O clarão na imagem foi o impacto da aeronave, que atravessou a avenida e explodiu no prédio de cargas da própria companhia aérea. Ali, quando chegou, então, você foi um dos primeiros. Isso. Existia a possibilidade de ter alguém vivo dentro do avião. É, na primeira imagem, assim, já era bem difícil. Então, mas a gente, como eu falei, a gente sempre trabalha com essa hipótese, né? A gente estava vendo também a possibilidade de ter pessoas vivas no prédio, como tinha, né? Algumas pessoas foram salvas do prédio, né? Bom, é muito raro um acidente de avião assim ter sobrevivente. Mas a gente tem um caso aqui que aconteceu no ano passado, que foi o avião da Chapecoense, que foi o maior acidente esportivo do mundo. Com certeza. E marcou todo mundo. Eu lembro que eu estava viajando e as pessoas... Eu na Namíbia. As pessoas na Namíbia perguntavam como é que está o pessoal lá, como é que foi. Então foi uma coisa que tocou o mundo inteiro, em todos os lugares. E eu trouxe você aqui para conversar comigo também porque eu estava querendo conversar com o Jackson, que é um dos sobreviventes. E ele está aqui com a mulher. Eu vou chamar então para vir aqui. Ele escapou milagrosamente. Está aqui Jackson Foman e Andressa Perclamos. Eu queria entender um pouquinho, agora até da Andressa. Você estava em casa dormindo? Quando foi o primeiro... Quem te ligou para dizer, olha, aconteceu alguma coisa? Na realidade, eu moro no interior do Rio Grande do Sul. Com esse sotaque maravilhoso, gostei dele. Estava bem distante de Chapecó e por um grupo de WhatsApp que a gente tinha. Começou o grupo com mensagens desde a meia-noite e meia, enfim, porque era próximo do horário que os guris iam chegar. É, porque eles estavam para pousar, né? Isso. E eram umas três horas, eu acordei e pensei, vou ver meu celular, como sempre tinha uma mensagem do Jackson, dizendo cheguei, enfim. E entrei no grupo, tinha mais de trezentas e poucas mensagens, enfim. Na hora você pensou acontecer alguma coisa ou você falou, é só bom dia, grupo? Eu fui olhando as mensagens anteriores e a primeira dizia assim, cadê os guris, enfim. Vocês viram que o avião caiu? E daí que eu fui me situando, o que está acontecendo, é mentira, não está acontecendo isso. Fui, primeiramente, fui na frente da TV e daí não tinha muita coisa, não tinha notícias. Foi de madrugada, né? Enfim, era muito confuso, assim. E daí, em conversas com outras esposas também, a gente ficou naquela, será que é verdade, será que não? Mas a mídia teve todo o cuidado também, para a gente não também ficar totalmente desestabilizado no momento que a gente já estava também. E em conversa com a Marina, esposa do Alan, ela tinha mais notícias que eu, porque ela estava em Chapecó. E ela me ligou e falou assim, amiga, o Fowman está vivo. E não tinha saído nada ainda. E era umas cinco e meia, aproximadamente, e saiu que o Jackson estava vivo. E daí, era umas dez e meia da manhã, eu resolvi ir para a casa dos meus sogros, que moram no interior do Rio Grande do Sul. Aonde, aonde? Boa Vista do Buricá. Como é que é? Boa Vista do Buricá. Esse eu não conheço, esse é por profundo. E daí, no caminho, eu fiquei sabendo da amputação do Jackson. Chegando em Boa Vista, saiu uma notícia que tinha amputado a outra perna. Eu chegando em Chapecó, era umas cinco da tarde, as pessoas já estavam me dando pêsames, enfim. Caramba. Daí, cheguei no estádio lá, aquela situação, e daí a gente embarcou para a Colômbia na quinta-feira. Isso foi, desculpa, o acidente foi? Foi na segunda. Segunda para terça. É, segunda para terça. Exatamente. Porque a final era quarta. Isso mesmo. Então, era quarta. E você, nesse meio do caminho, você lembra de alguma coisa? Eu ouvi você dizendo que não se lembra de nada, que apagou tudo. Na verdade, a gente estava fazendo um voo muito tranquilo. E como era um voo fretado, pessoas em pé, pessoas jogando cartas, enfim, olhando firme nos seus notebooks, nos seus iPads. E, de uma hora para a outra, o motor se desligou, as luzes se apagaram, ninguém falou nada, as pessoas estavam em pé, voltaram a sentar. E só deu tempo de a gente rezar, colocar o cinto. Eu lembro que, antes de acontecer a queda, uma das aeromoças passou no corredor e falou, pessoal, todo mundo senta e coloca o cinto que a gente vai pousar. Mas a gente sabia que não estava certo aquilo lá. Não estava, não... Poxa, você se depara numa situação, dentro de um avião, o motor se desliga, as luzes se desligam, ninguém fala nada. Eu lembro que eu estava sentado frente à asa do avião, eu olhava para baixo e não chegava nada, só escuro, escuridão. Então, poxa, deu tempo de a gente colocar o cinto, rezar, pedir a Deus que nos livrasse do pior, né? Você estava do lado do Alan, né? É, eu estava do lado do Alan, eu estava na poltrona do meio, eram três poltronas. Eu estava na poltrona do meio, o Alan na minha esquerda, o Neto na poltrona da frente e o Rafael Reis estava lá atrás, mais para trás. Mas a gente estava junto, os nossos três jogadores, a gente estava junto. E só deu tempo de a gente rezar, né? Pedir a Deus que nos livrasse do pior e, infelizmente, aconteceu tudo aqui. E você perdeu a consciência? Ou depois que pousou? Na hora da batida, eu acho que o nosso cérebro, ele não está, acho que ele meio que apaga, né? Não deixa mais, eu acordo lá embaixo, sim, no meio do mato, tenho, acordo, abro meus olhos, não enxergo nada, tenho muito frio, chovia, eu lembro que chovia. E aí eu acordo e apago, eu não sei quanto tempo que eu fico desacordado para acordar de novo. E quando eu acordava, eu só pedia por socorro, só pedia... Gritar, tinha força para gritar? Tinha um pouco de força que eu tinha, eu gritava, né? E tinha muita dor, da cintura para baixo eu tinha muita dor, porque eu já tinha perdido a perna no acidente mesmo, né? E o meu tornozelo esquerdo estava praticamente por um fio, né? Digamos assim. Então, e aí eu lembro que nesse meio tempo aí, eu visitei na mata, assim, uma lanterna, o pessoal gritando, policia nacional, policia nacional, e eu comecei a gritar mais alto. Você estava no banco, com o cinto? Não, não, já estava solto. Desculpa. Já estava tudo solto, eu estava dentro dos estroços do avião, né? Mas sem cinto, sem nada. E foi bem, foi uma situação... E eu, na minha cabeça, depois, claro, a gente voltou depois para a Colômbia, né? Para, no final da Recopa, também para visitar o hospital, visitar os médicos, enfim, ir no local do acidente. Na minha cabeça, antes disso tudo, eu achava que eu estava deitado. E quando eu fui falar com os resgatistas, com o pessoal do resgate agora, né? Quando a gente foi para lá, o pessoal falou que não, que eu estava sentado. Que eu estava, sei lá, uns 3, 4 metros de uma das turbinas. Caramba! A turbina meio que parou em uma árvore que tinha caído, então ali ela ficou. Então ela estava para cair em cima de mim. O neto estava pertinho de mim, só que o neto estava embaixo de tudo, né? Então, e aí eu lembro que o sargento Nelson, que é da Polícia Nacional, veio até mim e aí eu estendi minha mão, ele pegou na minha mão. E aí ele perguntou minha idade, eu falei minha idade, falei meu nome e eu falei que eu era goleiro. E até ele fala que eu tentei até falar um pouco em espanhol. Falei, ah, que é o arqueiro, muito bem, sabe? E ali ele faz os primeiros socorros, depois eu não lembro. Eu lembro, sim, só alguns lances assim, meio que eu tentando abrir meus olhos e chacoalhando muito. Porque a gente, o pessoal pegava nós, colocava nas caminhonetes 4x4 e descia, porque não conseguia subir a ambulância até lá em cima. Então, do vilarejo lá da cidadezinha de La Union, até onde a gente caiu dá uma hora e meia. E é só a subida e o acesso é muito difícil. O pessoal do resgate foi fundamental, fez todos os procedimentos muito corretos. Eu tive uma fratura muito grave na C2, na cervical, então, logo que eles me avistaram, já me colocaram o colar, né? E me levaram até mais adiante, onde não tinha tanto barro, porque foram 12 pessoas para me tirar. Então, eles tinham que cuidar para não me machucar e não machucar eles. Até porque os destroços do avião, praticamente, isso é uma navalha, uma faca, né? Claro. E no escuro? Exatamente, no escuro, chuva, barro. E aí o pessoal conta que quando eles me tiraram, quando eles me levaram para um outro lugar um pouquinho mais aberto, eu pedi água, isso eu não lembro, né? Que eu pedi água. Mas ali eu apaguei, né? E você acordou no hospital? Só acordei com a Andressa, com meus pais. Ah, é mesmo? Exatamente. Acordei no sábado pela manhã, né, mano? Na sexta-feira. Sexta-noite. É. E na sexta-feira já desentubaram o Jackson. E ele já começou a falar, ele sabia o que tinha acontecido um pouco, ele tinha um pouco de noção, mas ele não queria falar. Então a gente não perguntava nada sobre o acidente, enfim, ele só perguntava. A única coisa que ele perguntou até uma semana antes dele sair do hospital lá na Unimed, em Chapecó. Eu tenho perigo de morte? Todos os dias ele perguntava isso. Ele sabia de tudo que os médicos estavam fazendo com ele. E tinha perigo depois que ele já estava no hospital? Tinha ainda constantemente? Para você ter uma ideia, na segunda-feira ele quase foi a óbito. Porque como ele teve a amputação e foi numa mata fechada, cheio de bactérias, enfim, ele pegou uma bactéria, né, o pé estava exposto. Então ele foi quantas vezes para o bloco? Umas passadas de dez vezes, enfim, para lavar. Então, assim, toda vez que ele ia para o bloco ele recaía. E numa dessas vezes ele quase parou, enfim, né. Então não significa que tu sobreviveu, mas tem outras possibilidades hospitalares, né. Então, assim, ele lutou até uma semana antes de sair do hospital. Que loucura. E você, e te falaram logo dos seus amigos, enfim, de tudo? Ou você só depois que saiu que foi saber? Não, na verdade, quando eu acordo do coma, tinha um psicólogo lá na Colômbia, lá. E aí ele falou, estava até meu pai comigo no quarto, porque lá podia ficar um familiar. Então, revezava, meu pai ficava à noite, Andressa e minha mãe de dia, enfim. E quando eu acordei e aí veio esse psicólogo aí junto com os doutores da Colômbia e os doutores brasileiros, do clube, da Chapecoense, e aí o psicólogo falou, ó, Jaco, o seu avião caiu, o jeito, o avião de vocês caiu, fez boom, você perdeu a perna, não vai poder mais jogar futebol. Uma coisa boa, falou. E só sobreviveu você, Aline Neto. Ele falou assim de novo? Eu não sei se foi, se teria que ser esse procedimento. E aí a minha reação, eu falei, eu prefiro minha vida do que a minha perna, mas na minha cabeça não demorou pra ficha cair, porque eu, poxa, eu acordei e aí eu lembrava de algumas coisas. Aí eu pensei, poxa, a gente fez um pouso forçado, sei lá, bati a cabeça com uma coisa, desacordei, tá tranquilo. Porque na Colômbia eu não me enxergava, eu não conseguia me ver, então eu estava deitado e eu não via como é que eu estava. E aí eu pensei, poxa, se eu estou ao FIFA tem muita gente que vive, pelo amor de Deus, né? Foi uma coisa... e aí o tempo foi passando. Mas até quando ele falou isso de uma tacada só, foi um elefante que caiu na sua cabeça? Foi, foi bastante. Depois até ele foi... ele foi... Ele foi... Eles trocaram. Tiraram ele de lá e botaram outra pessoa. Claro, né? Sim, eu não sei. Mandaram embora o cara. E aí, poxa, aí com o tempo eu fui... Na verdade, as imagens foram vindo e eu fui, na verdade, afirmando para os médicos e para a minha família. Ah, o fulano, aconteceu isso, ciclano, sabe? E eu fui tomar a mesma proporção de tudo isso só no Brasil, né? Só quando voltou. E eu acho que tomar a proporção quando ele chegou em Chapecó. Exatamente. Que ele sentiu tudo. Que ele via na TV. Em São Paulo não deu tempo de ver TV. Eu não olhava TV. Eu não olhava, tipo, na Colômbia... Redes sociais, nada? Não, eu não queria. Não, eu não queria. Na Colômbia eu fiquei 16, 17 dias na UTI e não vi nada. Em São Paulo, que eu vim operar a minha cervical, eu fiquei 7 dias e também não vi nada. Fui para Chapecó, que eu tive um pouco de contato com as pessoas de fora dos hospitais. Foi no aeroporto, que muitas pessoas lá me dão apoio e tudo. Mas, realmente, eu fui tomar tamanha proporção, saber mesmo que tomou uma proporção muito grande quando eu estava ainda internado e teve um jogo da Chapecoense com o Palmeiras que os médicos me liberaram para ir até o campo, até o estádio, para me receber a medalha, pegar o troféu da Sul-Americana. Porque ali a minha ficha começou a cair. Quando a gente entrou dentro do estádio, estádio lotado, as pessoas chorando, tudo ali. Porque eu não tinha o contato com as pessoas de fora. Era muito pouco contato. Até as visitas eram mais famílias, sabe? Mais familiares. Porque a gente sabe que as pessoas, não é por maldade, mas as pessoas queriam saber o que tinha acontecido, o que eu lembrava. E não era o momento de eu estar contando ou falando algo. Então, foi no momento que eu chego na Arena Condala mesmo que eu começo a ver, poxa, isso aí foi uma coisa muito grande. Eu já sabia de tudo o que tinha acontecido também, mas eu não sabia da tamanha proporção, o mundo todo, né? Que abalou o mundo todo. E eu fiquei 56 dias nos hospitais, então eu não tinha essa noção. Sim. É, porque tomou conta do mundo mesmo, assim. As pessoas pararam. Foi tão inacreditável, foi tão surreal, que o mundo ficou parado olhando e querendo saber. É o que eu falei, eu viajei logo depois. E é isso, na Botsuana, as pessoas perguntando, como é que tá lá o pessoal? E eu falo, como é que vocês sabem? Não, a gente sabe, a gente tá preocupado. Foi uma coisa que tocou. Você botou uma prótese. Desculpa. Imagina. Você botou uma prótese e eu tava comentando com você no camarim da Paola Antonini, você falou que é a mesma... É, a Paola é da mesma clínica que eu, da Ipo, Instituto de Prótese e Órtese ali de São Paulo. Então, o pessoal foi muito generoso comigo. Vamos ver o Jackson agora jogando futebol, batendo bola, que é uma cena que a gente nunca imaginou que ia acontecer. E ele bateu bola com os amigos, é uma cena bastante emocionante. Vamos ver no próximo bloco? Segura aí, a gente já volta com mais programa do Porchat. Voltamos com o programa do Porchat. E eu tô aqui com o Jackson Follman, goleiro da Chapecoense, sobrevivente da tragédia que todo o Brasil e o mundo acompanhou. E a Andressa, a esposa dele, também tá aqui. Além do tenente-coronel Jefferson Mello, que continua com a gente. E como eu prometi no último bloco, vamos ver um pouquinho do Jackson jogando bola. Sim, olha só. Aplausos Aplausos O Alan e o Neto brincam, dizem que agora eu tô muito mais habilidoso. E essa prótese foi difícil de adaptar? Não, Fábio, não foi difícil, cara. É que muitas pessoas sempre se perguntavam muito sobre a minha amputação. Mas eu tive uma lesão muito grave no meu tornozelo esquerdo. Eu perdi o osso do talos do tornozelo. Eu era pra ter amputado. E os médicos brasileiros não deixaram. Então eu tenho uma haste de 26 centímetros ligando a tíbia e o calcanho. Eu enxertei, tirei a pele da coxa pra enxertar o tornozelo. E eu perdi 80% dos movimentos. Então, por incrível que pareça, a prótese ajudou muito na recuperação do meu tornozelo esquerdo. Muito. Pra você também apoiar lá. Exatamente. Exatamente. A colocação da prótese não foi difícil. A gente colocou a prótese, mas eu comecei com o RoboFoot no meu tornozelo esquerdo porque eu não conseguia pisar no chão. Eu pisava e o meu pé ficava preto, né, mano? E aí eu fiquei com o RoboFoot. Fiquei acho que uns dois meses de RoboFoot. Depois fui pra uma sandália ortopédica. Também fiquei alguns meses. E eu chegava em casa e os doutores da Ipo pediam pra mim, ó, chega em casa, tenta colocar uma meia e um tênis sem cadarço. E fica uns dois, três minutos o tempo que tu conseguia. Eu colocava, ficava dois, três minutos no março e já tirava. Então eu fui acostumando. Acostumando, foi indo. Até que graças a Deus eu tô de certo. E hoje você ainda tá lá no Chapecoense? Tô lá no clube. Hoje eu sou embaixador do clube. Tô lá, feliz da vida. O clube tá dando o maior suporte. E isso é muito importante. O clube sempre nos deu tudo que a gente precisou. Então hoje eu sou o embaixador do clube. Viajo pra muitos lugares levando o nome do clube, contando a minha história também. Quero te agradecer muito por ter vindo aqui, vocês três. E você por dividir a sua história. Minha gente, brigadíssimo. Valeu, hein? Esse foi o programa do Borchá. Tenente Mello, Vanessa Jackson. Sou! Legenda por Sônia Ruberti